Boa noite a todos, vamos falar um pouco do departamento médico, no dia de hoje a gente tem uns atletas, são 5 atletas que estão fazendo tratamento e manutenção, Lúcio Flávio ele teve um edema nos adutores, de lateral, duas coxas, o atleta, assim, já devido a sobrecarga, já vinha sentir um certo desconforto, foi feito o exame, o exame definiu que tinha esse edema, mas não é nada grave, geralmente é uma previsão que ele fique por volta de 10 dias entregue na transição, só que durante esses 10 dias ele vai fazer fortalecimento da musculatura, vai fazer o tratamento, diminuição das dores e para a gente poder entregar o departamento físico. O Max Oliveira, o Max ele inclusive ficou de fora do nosso último jogo, pelo fato dele ter tido um trauma no quadril e desse trauma evoluiu para uma tendinite, essa tendinite no quadril impossibilitou o atleta de treinar, por isso que ele foi tratado e, consequentemente, assim, está se fazendo tratamento e a previsão é que na próxima semana, segunda ou terça-feira, ele esteja também entregue à transição. O atleta Marcelo Borreque, ele teve uma ansiatologia secundária a uma síndrome que a gente chama de miliforme, miliforme, miliforme é um tendão que fica aqui na região também da pelve, puxando para o quadril, que quando ele tem alguma inflamação pode ser por uma série de fatores, inclusive fator traumático, ser goleiro, sobrecarga, alguma queda, ele pode ter inflamado e disso ter feito a compressão neurológica, um tipo de nevo, né, meio ciático, que ele irradia para o membro inferior e o atleta estava com sintomatologia bem característica, impossibilitando a ele de exercer a sua função. Consequentemente, ele também não teve condição 100% de estar no jogo, está fazendo tratamento fisioterapeuta, está evoluindo bem, a gente ainda não tem uma previsão se ele vai voltar à segunda, como foi mencionado, inclusive, ou se ainda vai demorar um pouquinho mais. Aí, como é uma dor neurológica, a gente tem um maior cuidado e para quando liberar o atleta ele estiver completamente curado. Certo? O outro é o Rony, que ele teve um desconforto na coxa proximal, a nível do reto femoral e dos adutores. O atleta está fazendo a fisioterapia, vai ser submetido a um exame de imagem amanhã e para a gente avaliar se é só esse desconforto, se tem alguma edema ou diagnosticada alguma lesão. A gente vai ter o prognóstico a partir desse exame. Doutor, e a situação do Gaston? Falando a gente ainda. O Gaston, ele só está fazendo a manutenção, ele teve um desconforto na maturrilha, mas não é nada grave. Vai amanhã, inclusive, para a fisioterapia, ele vai passar essas 48 horas para a gente poder avaliar, a princípio, só o desconforto muscular, a nível de panturrilha, mas não é nada grave. O Zé Carlos, ele teve também um desconforto na panturrilha direita, quando estava no treino. Aí, está bem melhor, isso foi no final de semana passada. E o prognóstico é que segunda-feira, o terceiro também seja entregue à transição. Esse, geralmente, é uma das na panturrilha, tem uma bem pontual, localizado. O atleta já está fazendo trote, bicicleta, movimentos sem dor. Aí, a gente está só fazendo fortalecimento com a fisioterapia, para poder liberar ele completamente para o departamento físico.